Música Olá pessoal, muito boa noite pra você que passa a acompanhar a partir de agora o nosso 10 em faixa esportes a gente fala ao vivo Aqui direto do ginásio de esportes Osana Boa, onde iremos acompanhar semifinal do campeonato paraibano do futsal sub-17 De um lado você confere a equipe do EPCF Guarabira e do outro a ABB da cidade de Patos Também do lado de lá como já é do praxe e a bola vai rolar para essa grande partida de futebol de salão pelo campeonato paraibano semifinal Tem emoção pra você ligado no 10 em faixa esportes Patos, atoriza, que bom rolando pra vocês, já chega no chutão a equipe da ABB hein Lá atrás vai ser cobrado, autorizado, chegou pra bater pro gol, a bola foi desviada no chute do Isaia Equipe da ABB, já cobrado, passou, salva o goleiro Cauê Vai tomando a iniciativa a equipe Guarabirense Sou TV mostrando tudo pra você, vem o EPCF, puxadinha, pra cá, pra lá, passou por um, por dois Tenta chutar pro gol Vai cobrar o lateral, é o Artisson, manda ali do outro lado, tirou do primeiro, bateu pro gol Esplomou o goleiro Gol Do EPCF É dele o Thiago, aproveitou a sobra E manda no fundo do gol, abrindo pra cá Semifinal, primeiro jogo Vacilou, perdeu, chute Tira Cauê e manda pra escanteio E você que tá em casa, tudo bem, vai vendo os posicionamentos Defende ali o Cauê Tá pedindo aqui o Maicon Rolou, o chute, defendeu Cauê Recupera o Artisson Tenta botar na frente, marcado, recupera Vem o EPCF Primeiro Lucas, foi no pé Vem Maicon Foi pra bola, bateu a bola, bate na barreira Recupera, vem com o Artisson Tira do goleiro, pode fazer mais um Tira da marcação Gol O EPCF O EPCF O EPCF O EPCF O EPCF O EPCF acreditou, pegou rebote Passa pelo goleiro E marcou o segundo gol da equipe Guarabeirense no jogo Desarmado Artisson pra bola Ainda ele Puxou Tirou de dois Defendeu o goleiro De novo Ele manda pra fora A BB de Patos Aqui em Guarabira Autorizado Um chute pro gol do Itinho Pra fora Mando tudo pra você Aqui direto do Zinobão Em Guarabira É o primeiro jogo Lindo o drible Tirou do primeiro Do segundo Esse é o David E bateu pro gol Com o pé Manda pra fora Lucas 11 minutos De bola rolando Rolou o Artisson Bateu travado A bola tá viva Artisson domina Tinta de bicicleta Confere Lucas E mandou no ataque Buscando Mais um Golaço Gol Johnny Número 9 Diminui o placar Chutaço Pegou de primeira Tem que agradecer O passo do goleiro Lucas Manda na gaveta 2 a 1 A placar da sua TV Primeira fase Recupera a BB Vem pela esquerda Mais uma chegada Recupera Volta Sobrou Itinho de primeira Manda pra fora Ali com o Johnny Fez o passe Vem pela esquerda Passou pelo primeiro Do segundo Um chute pro gol Buscando a Thirson Tira da marcação Bota na frente Tira do primeiro Do segundo Tira do goleiro Pode fazer um golaço Recupera a Alisson Vem em alta velocidade Vitor na frente Pode sair Cauê tira Éxio Vai pela esquerda Puxa pra direita Bate pro gol Caiu Cauê Cauê manda pra frente Buscava o Vitor De primeira Vem a frente Fica no Artisson Tenta ver o passe Passe errado Sobrou a BB Tenta chutar pro gol Aqui o Ronaldo Lucas tá preocupado Vai David Rolou A Thirson Tira com o pé E manda pra fora Lucas É mais um lateral Já cobrado A Thirson Bate na defesa Fechando o PCF Vai levando a Thirson Vai levando a Thirson Fez o passe Saiu o goleiro Preciso Vem a BB Chega aqui no Johnny Bate pro gol 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 Da BB de Patos Tava no lugar certo Na hora certa E tinha o número 10 Empata a decisão Empata o jogo Empata a semifinal Vai bater o lateral Thiago Gol Do EPCF De primeira com raiva Vitor número 5 Aproveitou esse Vai ser autorizado Vamos pra cobrança Michael Tentar direto pro gol Recupera a BB Mas a bola já tinha saído Gol Ele errou Recupera a Johnny Botou de lado Na trave Vai tocando Chegou no Johnny Michael tá no meio Chegou nele Bateu pro gol Defendeu o Cauê Foi no pé Já saiu jogando Vai dar disputa da jogada Michael Bateu cruzado O Cauê defendeu ainda A bola tá viva Manda pra lateral Rolou Chegou no Michael Teve um desvio É o escanteio Já cobrado Passou Michael Bateu na marcação Pelo jogo apenas O jogo da volta Passa errado Vem a PCF A Tinson Bateu ali à direita E foi pra fora Prado Reposição Chegou Girou Bateu Bateu A Tinson Jogada ensaiada Jogada ensaiada No carrinho A Tinson Ganhou na marcação Voltou na frente Pode sair mais um Puxou pra direita Tirou do goleiro Vai fazer um golaço Gool 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 Do EPCF É dele É dele a Tinson Número 7 Tenta sair da marcação Vem o time Do EPCF Recupera Gabriel Bateu pro gol Tirou Lucas Ainda ele Pode fazer mais um Bateu pro gol Saiu Recupera A BB Api Então a nota boa É final do primeiro tempo Da decisão Aqui em Marabira 5 a 2 É o placar da sua TV